Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a Pai do Senhor gente, com esse tanto de gente dá pra melhorar, a Pai do Senhor meus irmãos, amém, diga aí pra quem está do seu lado, se não fosse você, mas tem que falar com alegria senão ele não vai acreditar, diga se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita que hoje, quem pode aplaudir a Jesus aí, glória a Deus, deixa eu fazer uma pergunta assim bem curriqueira, mas extremamente necessária, quantos estão entregues a adoração aqui, levante a mão, nós viemos aqui adorar ao Senhor, nós não estamos aqui para outro propósito a não ser esse, adorar ao Senhor, nós não viemos aqui fazer nenhum tipo de espetáculo, nenhum tipo de show, nenhum tipo de apresentação, nós não sabemos fazer isso, nós viemos aqui para celebrar ao Senhor com você, nós viemos aqui para adorar ao Senhor com você, e há um clima de adoração aqui, e aqui são palavras, são liberadas, e essas palavras que são liberadas podem mudar a sua vida, podem mudar a sua história, tem alguém levantando a mão, eu creio nisso, palavras que são liberadas, palavras que são liberadas aqui, podem mudar todo um destino se você acreditar, então não perca nada, fala para esse seu vizinho aí, não me atrapalha, fala para ele, isso fala, se for para atrapalhar, sai do meu lado, eu quero adorar, eu quero me esvaziar de mim mesmo, eu quero me encher do Espírito Santo, é sobre ele, é sobre ele, é para ele, glórias a ele, quem pode levantar a mão para cima e celebrar, é o Deus Espírito Santo, mas o Senhor meus irmãos, quantos vieram para entregar a sua melhor adoração a Deus, você pode dar um glória, quantos vieram para entregar a sua melhor adoração, aquele que merece honras e glórias, e ele está neste lugar, eu já senti a presença dele aqui, desde o início, nesta conferência, eu já pude sentir a presença do Espírito Santo, ele está neste lugar, não, eu vou falar de novo irmão, a conferência do Espírito Santo, o convidado de honra está aqui, o Espírito Santo está nessa casa, Ele habita nessa casa, então eu quero te convidar, entra nesse ambiente de adoração, esteja alinhado, céus e terra, traga o reino para a terra, se você está aqui hoje, é para se alinhar, e dizer Senhor, que onde eu coloque a planta dos meus pés, o teu reino pise junto comigo, se acredita nisso? Então eu quero te convidar a adorar, esqueça quem está do seu lado, esqueça quem está passando agora, não esqueça tudo, se renda em adoração, e diga Pai, eu estou aqui, para te adorar, será que você pode falar isso comigo? Coloque a mão no seu coração, Espírito Santo, Espírito Santo, tu tens liberdade entre nós, dê liberdade a Ele, diga isso a Ele, Pai, eu posso no céu, santo, santo, santo é teu nome, teu reino, buscamos, Tua vontade seja feita na terra, como o céu, deixa o céu descer, na terra, como o céu, nós estamos aqui, Jesus, Jesus, chame Ele de Pai, Ele é teu Pai, diga Pai, Pai, eu posso no céu, santo, 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 é teu nome, teu reino, buscamos, Tua vontade seja feita na terra, como o céu, deixa o céu descer, na terra, como o céu, Pai, eu posso no céu, santo, 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 E deixe o céu descer Diga, diga, deixa E deixe o céu descer Levante o mal e come E deixe o céu descer E deixe o céu descer E deixe o céu descer Diga, diga, Deus E Deus é o rei do céu O poder e tua É a glória da vida Diga, Deus é o rei do céu O poder e tua É a glória pra sempre Diga, Deus é o rei do céu O poder e tua É a glória pra sempre Amém E Deus é o rei do céu O poder e tua É a glória pra sempre E deixe o céu descer Se alinha com o céu, vai Deixe o céu descer Deixe o céu Deixe o céu descer Deixe o céu E deixe o céu E deixe o céu descer É nós que trazemos o céu pra terra Deixe o céu E deixe o céu descer E deixe o céu descer Nós queremos ver E deixe o céu descer E deixe o céu descer É a glória pra sempre amém Declare isso o dia E Deus é o reino teu É o poder tua É a glória pra sempre amém E que se abra o céu E o teu reino vem Vai, diga Nossa fé está No nosso Deus E que se abra o céu E o teu reino vem A nossa fé vai No nosso Deus E que os céus fechados te abram Que o teu reino vem a mover A nossa fé Que grande Deus Que os céus fechados te abram E que os céus fechados te abram Teu reino vem o teu reino A nossa fé e esperança Diga, diga Diga onde está tua esperança Diga E que os céus fechados te abram Teu reino vem o teu reino A nossa fé e esperança A nossa fé e esperança A nossa fé e esperança Estão em Deus E que os céus fechados te abram E que os céus fechados te abram E que os céus fechados te abram A poder quando você fala A poder quando você fala A autoridade quando você fala Eu disse que palavras liberadas aqui Tem muito poder Palavras liberadas aqui Tem muita autoridade Pode mudar destino Quando você pede Para que o céu abra Sobre a sua vida Isso é demais Isso é extraordinário Quando você pede Para que o céu Se encontre na terra E mude a realidade Da sua história Isso é demais Isso é extraordinário Eu me lembro quando o profeta Olhou para o moço Na sétima vez Que ele estava subindo o monte E o profeta liberou uma palavra O profeta disse Senhor Abra os olhos dele Para que ele veja Abra os olhos do moço Para que ele enxergue E quando ele subiu lá Na sétima vez Ele voltou dizendo Eu vi cavalos Eu vi carruagens de fogo Eu vi coisas extraordinárias Porque uma palavra Foi liberada Levante a mão para cima Porque muitas lozes Vão pedir para que o céu venha Muitas lozes Vão pedir para que o céu Seja aberto sobre nós Urabacala machandará Que se abra o céu Sobre o nosso Brasil Que se abra o céu Sobre a nossa nação Sobre a nossa nação Levante a mão Profetiza E diga E diga Que se abra Não diga Que se abra os céus E o teu reino E o teu reino Vê Eu não soube Eu não soube Que se abra o céu Que se abra o céu Eu não soube Abra o céu sobre nós Abra o céu sobre nós Sabe o que Deus fala No meu coração? É um tempo de céu aberto Na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua empresa Céu aberto, céu aberto, céu aberto, céu aberto O que dizer, o que fazer quando ele vê a mim? Mais que ser bem-vindo, nós que desejamos, amigo Espírito Santo, aqui O que dizer, o que fazer quando ele vê a mim? Aqui E mais que ser bem-vindo, nós que desejamos outra vez, aqui Será que você pode dizer, amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo Se o Senhor tem procurado os disponíveis, eis-me aqui, será que você pode dizer isso? A palavra do Senhor diz que Ele procura os verdadeiros adoradores Se o Pai procura os verdadeiros adoradores, é porque estão em falta Eu posso te fazer uma pergunta, se o Senhor te procurar aqui nessa noite, Ele pode achar você como um adorador? O Pai procura aqueles que estão disponíveis? Eu ouvi alguém dizer, eis-me aqui, Senhor O Pai procura os disponíveis para fazer a sua vontade, e eu digo, eis-me aqui, Senhor usa-me Aleluia Aleluia, há uma geração que não quer fazer, há uma geração que não quer compromisso com o Pai Mas o Pai quer derramar o Espírito sobre aqueles que vieram buscar o Espírito O Pai quer encher do Espírito aqueles que querem mais dEle Quantos querem mais dessa presença? Quantos querem mais poder e glória? Quantos querem mais ousadia do Espírito Santo? Eu creio que assim como em Atos 2 Um grande fogo será derramado sobre a igreja Sobre a nação brasileira, aleluia Aleluia Eu vou ler isso aqui, e se você recebe É uma promessa, e eu acredito no cumprimento dela Se você acredita nisso, você vai dar um glória a Deus bem alto E se você quer participar disso, você vai dar um glória a Deus mais alto ainda Joel, capítulo 2, versículo 28 E depois derramarei o meu Espírito Eu vou ler de novo E depois derramarei o meu Espírito Sobre toda a carne E os vossos filhos e as vossas filhas Profetizaram Ficai em Jerusalém Até que no alto Sejais revestidos de poder Eu mandarei o consolar a Jesus E quando vier Ele dará graça Mas olha só Uns desistiram Voltaram pra casa Mas sempre vinte Alificaram Quando de repente Ouviu-se o som E dos quatro cantos O vento Sobrou Pergunte a mãozinha em frente E vem com uma parede de dor Vem com uma parede de dor E volta sobre cada um de nós E volta Sobrou E vem com uma parede de dor E volta Uma parede de dor E volta Sobrou Cada um dos nós E volta Sobrou E volta O som está aqui Se você vencer Chega E volta Em cima Vai Quem tem tem Quem não tem Recebe Quem tem tem Quem não tem Recebe Quem pode abrir a boca Pra adorar E os desistiram Voltaram pra casa Mas sempre vinte Alificaram Quando de repente Ouviu-se o som E dos quatro cantos O vento Sobrou Joel Joel foi a promessa Atos 2 É o cumprimento Da promessa Felipe Eu vou falar Pra quem quer pegar Quer ver? E cumprindo-se O dia de Pentecostes Estavam todos reunidos Do mesmo lugar Quando de repente De repente De repente Ouviu-se um som Como de um vento Realmente perdooso Que encheu a casa Onde estavam Acentados E foram vistas Línguas Repartidas Como que de fogo As quais Pousaram Sobre cada um deles E não foi um Foram todos Chegados Uma vareta de fogo Vem com uma pareda E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem com o fogo e aceita a chama Jogo na Teu peito de cama Aqui estamos Aqui estamos E vem com o Teu fogo e aceita a chama Jogo na Teu peito Aqui estamos Aqui estamos E volta a mão e cloma E vem com a parede de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós E vem com a parede de fogo Vem com a parede de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Mas vem com a parede de fogo E volta de fogo E volta sobre cada um de nós Mas vem com a parede de fogo Vem com a parede de fogo E volta sobre quem quer ser cheio E volta sobre quem quer ser cheio Aí vem com a parede de fogo Vem com a parede de fogo Vem com a parede de fogo E volta, e volta, e volta, e volta, e volta E volta sobre cada um de nós Vem com a parede de fogo A terra chama A terra chama Chama, chama Eu posso dizer Mais uma vez Queremos ver Diga o céu Levante a mão, levante a mão E a terra chama A terra chama Mais uma vez Queremos ver O céu descer E vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história O que a história nunca viu O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Vem fazer O que o homem fez Enche essa casa, Espírito Santo O que o homem fez Enche essa casa, Espírito Santo Escrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Vem fazer O que a história nunca viu Vem fazer O que o homem fez 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 Mais uma vez Pensa isso Nós queremos ver O céu descer Esse é o clamor da igreja brasileira E a terra chama E a terra chama E a terra chama E a terra chama Mais uma vez Pensa isso Uma coisa Por me de Deixa eu me dar Nesse lugar Todos os dias Neste lugar, neste lugar Todos os dias da minha vida Neste lugar, todos os dias da minha vida Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar, neste lugar Todos os dias da minha vida E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há, não há, não há E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem Não há melhor no mundo para se estar Senão a presença do Senhor Sabe o que Ele te diz nessa noite? Eu te separei para a minha presença Você não será feliz e completo em outro lugar Você não será feliz e completo em outro lugar O espaço que a minha presença traz preenchendo Não há nada no mundo passageiro Que preencha esse espaço Se não for a presença do Espírito Santo de Deus Nós somos teus ministros Não negue o teu amor Nós somos teus ministros Queremos queimar Nós somos teus ministros Nós somos teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Nós somos teus ministros Não negue o dia Queremos queimar Queremos queimar Queremos queimar Queremos queimar Nós somos teus ministros Não negue o seu fogo Queimar Queremos queimar Eu vou deixar você queimar de amor por Ele A presença do Espírito Preenche este lugar Com a sua glória Nesse momento eu me recordo Sobre aquela passagem das dez virgens Cinco prudentes Cinco loucas Porque quando a gente fala Deus Nós estamos aqui Nós queremos queimar Reacende a chama Eu não sei você irmão Mas o que eu entendo disso é Senhor Que a minha lamparina Jamais se apague Diante da tua presença Que triste será o grande dia Se nós chegarmos perante ao Senhor Depois de toda uma vida em sua presença Com a nossa lamparina apagada Sabe o que o Senhor quer te lembrar nessa noite? Eu quero reacender essa chama Que outrora estava acesa Eu quero reacender essa chama Que outrora buscava Minha presença E ardia na sua alma E ardia na sua alma E no seu coração E no seu coração Ou se talvez você diga Suelen A chama está acesa Sabe o que o Senhor te lembra? Virão momentos em que ela poderá Talvez se apagar Mas o Senhor te diz Coloca mais aí Coloca mais combustível Mantenha ela acesa Na minha presença Eu quero te usar nessa terra Esse é o seu momento Com o noivo Chegará o grande dia Do encontro com o noivo E que nós estejamos Com as nossas lamparinas acesas Quantos desejam isso? Ah, Jesus Ah, Jesus Ah, Jesus Oh, Jesus Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Fala isso Para o seu noivo Nesta noite É só bater Que eu Vou abrir Para você É só bater É só você e ele agora Fala isso pra ele Abraça ele Diga Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Estou só te esperando Estou só te esperando Ele Ele te abraça Ele te abraça Nesta noite E diga Vem, filho Vem comigo Vem Vem Eu conheço Eu conheço Meu noivo Nos olhos Eu não imaginava Diga Que era Que era Que era Dito assim Do meu noivo Esperado Eu abro A minha Pode Pode morar Pode Pode morar Aqui Me tem Nos olhos Eu não Pode morar Se tiver Que era Que era Lido Ao sul Do meu noivo Esperado Eu abro A minha Que pode morar Aqui Que pode morar Aqui Será que você consegue virar pra quem tá do seu lado E cantar que você já colocou? Fala pra ele, eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Nós vamos dançar Maraná Diga o nome dele, diga Maraná Eu tô sentindo ele aqui Eu não sei se é só eu, mas eu sinto a presença dele aqui Eu não sei se é só eu, mas há uma presença Do Espírito Santo nesta casa Sobretudo Eu não sei se é só eu, mas eu sinto a presença Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono De justiça E penamente A verá o bem E ele voltará 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 Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Toda honra Toda glória Seja dada ao leão Na tribo de Judá Ele reina Ele reina Para todos sempre O presidente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade Diga, diga O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Levanta a mão e diga Levanta a mão e diga Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Diante da majestade de Jesus Glória Aleluia Esse nome é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Aleluia De todas as lindas promessas Que estão sobre a igreja Um dia Todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar Hoje nós estamos aqui falando Que ele reina Que ele é o leão da tribo de Judá Ah meu irmão Mas há um dia Você vai dar uma glória a Deus Que isso aqui Há um dia Que toda a língua Todo o joelho Vai se dobrar Toda língua vai confessar Que ele é o rei da glória Aleluia E ele vem buscar A sua igreja Ele vem buscar Uma igreja cheia Do Espírito Santo de Deus Ele vem buscar Uma igreja Que espera Que aguarda A sua chegada E mesmo que o mundo Não queira Um dia A igreja vai ser Arrebatada Um dia A igreja vai ser Arrebatada Você acredita nisso? Aleluia Coloca a mão No seu coração E declara isso comigo És adorado Entre nós Tão desejado Aqui Mas nada se comparará Com a glória Diga Eu não sou daqui Pra casa Voltarei Ele vem me buscar E com ele Eu virei Eu não sou daqui Pra casa Vem E em mim E em mim O Messias Aguardaram Ele vem me buscar Quantos acreditam Que ele vem buscar A sua igreja Ele vem Ele vem Ele vem E nós não pertencemos A este lugar É satorado Entre nós Amém Tão desejado Aqui Diga mais nada Mas nada Mas nada se comparará Com a glória Que há Será que você pode ser Com alegria? Eu não sou daqui Pra casa Voltarei Ele vem me buscar E com ele Eu irei Eu não sou daqui Pra casa Voltarei Ele vem me buscar E com ele Eu irei Jesus O Messias Aguardado Ele vem Me buscar Jesus O Messias Aguardado Ele vem Me buscar Eu quero ver Quem vai dizer Em breve Jesus O céu vai aparecer E todos os joelhos Se dobrará E toda língua Começará Declare Mas a igreja Será Rebatada Tudo que está Te dou Acontecerá Mas a igreja Será Rebatada Tudo que está Acontecerá Jesus 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 De verdade, essa é uma canção que não é expressada apenas com os lábios. A gente precisa expressar ela com o corpo, com as mãos, com os pés. Eu preciso expressar isso de muitas formas. De verdade, a gente é tido como doido. Esse negócio de céu é pra doido. Esse negócio de rua de ouro é pra doido. Somam da gente, criticam a gente, só que nós temos um recado pra humanidade. Qual? Já, já. Logo, logo. Essa igreja será arrebatada. Dá uma chacoalhada em quem tá do lado. Chacoalha ele. E fala pra ele, o noivo vem. Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Gol. 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 Ei. Filho. Sul. A gente vai fazer bonito. Meu Deus. A gente vai cantar que em breve ele vai aparecer. E quando chegar na parte de que a igreja será arrebatada. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais velho. Você vai arrancar esse pé do chão. Você vai vibrar e pular o mais alto que puder. Jefferson, eu tô precisando de um motivo. Eu preciso ser motivado. Lá vai pra ver se você pega. Quando ele vier, não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza. Não haverá guerra. Levante a mão. E diga em breve. Em breve Jesus no céu vai aparecer. E todos os joelhos se dobrarão. E toda a língua confessará. Tira a mão pela nuvem. Mas a igreja será arrebatada. No que está de ódio acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. No que está de ódio acontecerá. Acontecerá. Mas a igreja, mas a igreja será arrebatada. No que está de ódio acontecerá. Jesus, o Messias, o Messias, o Messias, o Messias... Pega na mão de quem está do lado. Pega na mão, pega na mão, pega na mão. Pega na mão e fala, eu vou, você vai. Fala, a gente vai. Fala assim, você não vai ficar. O mundo não vai te roubar. Satanás não vai te roubar. Você vai subir. Você vai subir. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Paulista, o Messias, o Messias, o Messias, o Messias, o Messias... E no vista de olhos acontecerá Mas a igreja será derrata No vista de olhos acontecerá Você tem 15 segundos pra levantar a mão e dar glória 15 segundos, vai Feche o olho e abra a boca Feche o olho e abra a boca Quem tem língua estranha começa a falar Seja renovado agora Seja renovado agora Seja renovado agora Ali tem gente sendo renovada Aqui tem gente sendo renovada Vai, vai Enche o céu de glória Enche o céu de glória Enche o céu de glória Não dá Eu vou deixar Vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, no! 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 Enquanto ele não vem, sinta a alegria do céu aí! Enquanto ele não vem, sinta a alegria do céu aí! MQUE Coral 처음! olla-oa-oa-oa-oa-oa Es o vendo无 so Cisco Or olha-oa-oa-oa-oa-oa-oa- housing Suecerai Jesus O Messias aguarda Ele vem me buscar E não haverá Mais noite a mim E não haverá Nenhum pastor Vem o sol Luz de Jesus E tornarei Seu corpo em ti As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão E a cidade é de ouro De jaspe é seu muro Além do rio azul Vem o acolhinho E forte choro E tristeza E não haverá E não haverá E não haverá E forte choro E tristeza E não haverá E não haverá Azul